Os apóstolos vão dizer assim, olha o que São Paulo diz. É preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Misericórdia. Que mensagem, né? Que mensagem. Nossa igreja não é a seita de Edir Macedo, que bota uma placa bem grande na frente. Pare de sofrer. Não. Essa mensagem não é de Cristo. Essa mensagem não é do Evangelho. Se a nossa igreja tiver que botar uma placa, tem que botar outra. Pare de pecar. A placa que a gente tem que botar na porta da igreja não é pare de sofrer, não. É pare de pecar. Pare de ofender a Deus. Foi o que Nossa Senhora disse em Fátima, né? Parem de ofender a Deus que já está por demais ofendido. Não é a seita do R.S. Soares, que bota lá na frente. Entre e algo de bom lhe acontecerá. Vocês já viram essa frase? Tem umas igrejas por aí com essa frase. Entre e algo de bom lhe acontecerá. Na igreja católica não se bota essas coisas. Entre e vá se confessar. Entre e vá adorar o Santíssimo. Vai botar o joelho no chão. É preciso que passe... Gente, é por isso que muita gente não consegue permanecer na fé. Porque de vez em quando a aprovação aparece. Ah, meu Deus, o que foi que eu fiz para merecer isso? Nossa Senhora é a Imaculada Conceição. Não cometeu nenhum pecado. Nenhuma sombra de pecado. Sofreu tanto. Maria, quanto a ti, uma espada de dor transpassará a tua alma. Disse o velho Simeão no templo. E quantas vezes Nossa Senhora teve que sofrer? A fuga para o Egito. Jesus caminhando com a cruz às costas. Jesus morto. Porque ela teve dor e não pecou. Ela não fez nada para merecer aquilo. Mas passou por aquela situação. Para depois contemplar a glória do céu. Então, muitas vezes a gente sofre. Muitas vezes a gente parta por provação. Não é para estar blasfemando não, viu, minha gente. O que foi que eu fiz para merecer? Muita coisa. Quem não tem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Seja o primeiro a tirar uma pedra. Então, a primeira coisa é essa. Eu abracei a fé. Eu fui batizado. Eu comecei a acreditar em Jesus Cristo. Permanecer na sua verdadeira igreja, que é a igreja católica. Então, eu fico. Como num casamento, né? Na saúde e na doença. Na alegria ou na tristeza. É o que todo casal jovem escuta no dia que vai se casar. Mas parece que depois esquece, né? Depois esquece. Na primeira dificuldade, vá para o seu canto, pegue suas coisas, meus bens para lá, meus bens para cá e tchau. Oxente. Não era na saúde, na doença, na alegria e na tristeza? Não, padre. Eu não casei para sofrer. Eu digo, ai meu Deus. Está esperando o príncipe encantado montado no cavalo branco. Não vai chegar nunca. Quem foi que disse que há vida aqui na terra? Eu sou padre. Eu poderia reclamar de Deus. Eu poderia chegar para Jesus e dizer assim. Quer dizer, né? Aqui está a imagem do Cristo crucificado. Então, quer dizer que eu saí lá da minha terra. Eu estava sossegado no meu canto. Deixei tudo. Deixei meu pai. Deixei minha mãe. Deixei minha família. Renunciei a um emprego. Renunciei a uma profissão. Abandonei os sacerdotes. Renunciei o casamento. E agora eu estou passando por isso? É assim? É? Eu poderia reclamar. Reclamo não. Ele que é o inocente. Ele que é o homem sem pecado. Morreu na cruz por mim. Por que eu não posso passar um pouquinho de cruz por ele? Está vendo que a fé não é brincadeira? Fé não é sentimento? Ah, eu fui numa igreja hoje. Eu senti uma coisa. Eu me arrepiei do pé e da cabeça. E se tu sentisse uma dor de barriga? Tu não ia ter fé não, é? E se tu sentisse uma dor de cabeça? E se tu sentisse uma dor nas costas? Pelo amor de Deus, minha gente. Sentir é bom, é ótimo. Eu já senti muitas vezes a presença de Deus. Eu já senti perfume de rosa em oração. Às vezes até viajando. Uma vez eu estava indo de Kombi. Me deram uma carona de Kombi. Eu tenho medo de andar de Kombi que eu me pelo. Porque Kombi é um carro muito frágil, né? Ele balança muito. Na curva parece que vai Ave Maria. E aí me deram uma carona de Kombi. Para pregar uma missão. E no meio do caminho entrou aquele perfume. Só tinha mato na estrada. Só tinha mato. E entrou aquele perfume de rosa que tomou conta da Kombi. Todo mundo sentiu. Então é bom. De vez em quando as consolações de Deus, né? É um sonho bonito que a gente tem. Um dia desse eu sonhei um sonho tão bonito com o Frei Damião. Eu não conheci o Frei Damião, não. Eu nasci em 92. Ele morreu em 97. Não tinha condição de conhecê-lo. Mas escrevi o livro sobre ele. Quando foi um dia eu sonhei. Que ele estava deitadinho no sofá. Já bem idoso. Bem doente. Aí eu chegava junto dele assim. Me ajoelhava. E dizia, benção Frei Damião. Aí ele botava a mão na minha cabeça e dizia assim. Nunca diga não para Jesus. E ali eu acordei. Pense no sonho bonito. Eu acordei feliz. Sonhei com o Frei Damião. Sonhei com o Frei Damião. É bom de vez em quando essas consolações de Deus. Esses carinhos que Deus... É um milagre. É uma graça. É uma bênção. Também isso faz parte. Mas a nossa fé não é só isso, gente. Sabe por quê? Porque se for só isso. Só bênção. Só milagre. No dia que Deus não fizer o milagre. Eu abandono Deus. Deus. Amém.